Ganhe mil seguidores por semana no Instagram, link na descrição. Você deve estar se perguntando, no ano inteiro de 2017, qual será que foi o jogo mobile que mais foi baixado no Google Play? Será que foi o Super Mario Run? Não, cara. Foi Fidget Spinner. Sim, esse jogo que simula um spinner, que você tem que ficar girando, girando e faz ele girar e, sei lá, você fica trocando as cores do spinner, pegando modelos diferentes e competindo no ranking global para ver quem consegue fazer ele girar por mais tempo. E é isso. E esse foi o jogo mais baixado do mundo no Google Play em 2017. Bizarro, né? Nesse jogo gratuito você pode usar quatro tipos diferentes de spinner, daí tem uns outros oito para você desbloquear. Que coisa. E os outros? Quais foram os mais baixados? Em segundo lugar ficou Super Mario Run, um bom jogo, feito pela Nintendo. Depois My Talking Rank, que é um jogo que você controla um cachorro, tipo um Tamaguchi. Depois Magic Titles 3, que é aquele de pianinho, que você fica como se fosse tocando, um simulador de piano. E, em quinto lugar, Yu-Gi-Oh! Duels Link. É, o spinner acho que fez mais sucesso do que a gente imaginava esse ano. Game Over Game Over